Diz mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Porque eu sou o milagre da vida Milagre da vida Eu sou o milagre da vida